Música Nós estamos aqui na propriedade do Rodrigo, da Giovanna e da Amanda para mostrar o sistema de irrigação que foi implementado através do programa Segunda Água. Nesse programa as famílias foram beneficiadas com a construção de um açude e também de um sistema de irrigação com a capacidade de até mil metros de área irrigada. Esse sistema tem uma grande vantagem de utilizar a água racionalmente, economizando água e aplicando essa irrigação diretamente na planta, sem perdas por questão de evaporação, por causa do vento. Então é um sistema muito eficiente. Nós podemos verificar aqui que já temos uma produção que servirá para a alimentação da família e também para uma venda de uma produção excedente. A gente quer produzir assim para o gasto da casa, para a gente não precisar comprar, porque um pé de alface a gente vai uma vez por mês na cidade. Tu não pode trazer um pé de alface para cada dia, porque estraga no caso. Tu tendo na horta é bem mais fácil, né? E tipo, o sobrou a gente pode vender, porque aqui já vários vizinhos que souberam do projeto pronto, eles já demonstraram interesse assim, né? Para, se a gente quiser vender, eles querem. Um sistema de irrigação é composto por um reservatório de água, que nesse caso aqui é um açude. Depois, um sistema de bombeamento, que coloca essa água aqui na caixa d'água. Nessa caixa d'água tem um sistema de filtragem para evitar entupimento dos canos de distribuição da água. E depois, o sistema de gotejamento, que leva a água diretamente às plantas. Assim, nós temos uma possibilidade também de fazer a adubação das plantas direto com a água da irrigação. O programa Segunda Água, implementado aqui nessa família, ele é um programa que tem recursos de origem federal e estadual e foi implementado pela Emater, aqui no município de Ucanguçu e também outros municípios da região. Esse programa contempla a construção de um açude, de um reservatório de água e um sistema de irrigação, não contemplando a água para consumo humano. Até por isso, esse nome de programa Segunda Água. Na ideia, principalmente, de reservar água para a produção de alimentos para subsistência, melhorando, aumentando a segurança alimentar das famílias. O projeto da Segunda Água, ele vai me ajudar bastante, porque ano passado eu fiz a minha horta em outro local e de início estava tudo muito bonitinho. E aí, em questão da estiagem, não produziu. A gente trabalhou ali para pouco resultado. E aí, agora, com o sistema da irrigação, nos facilitou bastante, no caso, sim, né? A gente tem água agora e é muito bom estar funcionando. E o projeto fui eu mesmo que montei. Ele é fácil de montar, foi muito bem explicado. E eu acho que qualquer um pode fazer. A região sul do Brasil, de maneira geral, tem um período de grande quantidade de chuvas. E nós, aqui em Canguçu, não é diferente. Então, a nossa estratégia deve ser armazenamento de água nesses períodos de grande quantidade de chuvas para que a gente possa ter reserva para os períodos de escassez. Os dois principais métodos de reservação de água são a construção de açudes para volumes maiores, para utilização, para dessidência animal, para pequenas, médias e grandes irrigações. E, de maneira geral, para consumo doméstico, a construção de cisternas, de vários modelos disponíveis. Nós precisamos criar a consciência da população toda da necessidade de armazenamento de água e de ter estratégias de convivência com as estiagens que, certamente, virão a nos atingir no futuro. Esse açude é parte integrante do Programa Segunda Água, da família da qual nós visitamos. E ele tem um volume de água bastante interessante na quantidade e também na qualidade para irrigação. Com certeza, ele vai proporcionar que a família tenha água suficiente nos períodos de escassez para fazer irrigação da horta e para os demais usos da propriedade. Legenda Adriana Zanotto